Doutor Pimpolho Enquanto isso, na reunião de diretoria... E aí, Vargas, como é que tá lá o contrato com os americanos, meu? Quando é que a gente assina? Pô, doutor Pimpolho, só não sabe. Depois que o senhor foi embora da reunião, eu ainda dei uma negociada e consegui aumentar de 10% pra 15% a nossa comissão. Como é que é? É, doutor Pimpolho, eu percebi que ainda tinha espaço pra negociar, apertei os caras e melhorei a nossa parte. Vargas, vai se f***, meu! Quem você pensa que você é? Por que, doutor Pimpolho? Você quer parecer mais esperto que eu, meu? Mas esse f*** aí tá demitido! Mas, doutor Pimpolho, eu só agi pensando no bem da empresa. É, sim. Você queria ir apagar de bonzão aqui e me humilhar diante da diretoria, meu. Falar que você negocia melhor que eu, meu? Quer saber, ó? Pode pegar suas coisas que você tá demitido, meu. Mas, doutor Pimpolho... No dia seguinte... Com licença, doutor Pimpolho. Desculpa interromper a reunião, mas... Tá aqui o relatório do segundo bimestre que o senhor solicitou. Ah, tá. Ô, Sileidi, você tá cuidando da demissão do Vargas, né? É, tô sim, doutor Pimpolho. Inclusive, eu já negociei com ele pra ele pedir demissão... E a gente pagar por fora a indenização. Acabou saindo muito mais barato pro senhor. Ah, não, Sileidi. Vai se f***, meu. Agora até você tá querendo parecer mais esperta que eu, meu. Virou uma epidemia aqui no escritório? Vai se f*** e tá demitido a você também, Sileidi. Mas, doutor Pimpolho, eu só... Droga. Onde é que estão meus óculos mesmo? Tava aqui agora. Tá na cabeça do senhor aí, doutor Pimpolho. E você também vai se f*** e tá demitido, meu. Você acha que eu não sei que meus óculos estão na minha cabeça? Ah, quer saber, ó. Vai se f*** todo mundo, vai, meu. Doutor Pimpolho.